Era uma vez um menino que morava na maré e queria chegar no céu. E aí ele conheceu uma garota que era astronauta. Oi, tudo bem? Tudo, quem é você? Eu sou o Astreloide, por que você está triste? Eu queria chegar no céu. A menina tinha um foguete, só que para o foguete funcionar, precisava de combustível. Era muito caro na época e eles não tinham dinheiro. Tenho uma ideia. Qual, qual? Vamos vender bala no sinal. Eles juntaram o dinheiro e conseguiram comprar o combustível para o foguete. Mas o motor deu problema. Então a amiga dele pediu ajuda para um amigo para consertar. Mas infelizmente não conseguiram. Então eles tiveram outra ideia, de chamar o pai da menina. Filha, o que você quer? Eu quero ajudar meu amigo. E finalmente o foguete funcionou e os dois se abraçaram. E finalmente o foguete funcionou e os dois se abraçaram.